Oi meu Deus, dá um beijo agora, oi mamãe, olha mãe que carnicia, olha pra aqui irmão, que parcaria, abassa ela Dudu, oi meu Deus, eita meu Deus do céu Dá um abraço, dá um abraço, garro, garro, o menino tá pedindo socorro, dá um abraço, dá um abraço nela Dudu, peraí que a menina quer se defender, isso, quer se defender Viu, amor, o céu